Nesse período inteiro em que eu fui designado para ser o relator dessa matéria, eu tenho o meu Facebook e toda a minha vida de política, eu tenho já 30 anos de política partidária, nunca fui tão agredido por ativistas que pensam ao contrário. Porque não me intimidam, porque eu nasci no sertão da Bahia, tenho um pai boiadeiro, cheguei aonde cheguei por muita determinação, não nasci em berço de ouro, corri vaquejada até os 40 e poucos anos, muito pouco, mas tem outros aqui que correram. E eu acredito que se proibir a vaquejada, vai ter que proibir também a corrida de puro sangue inglês na cidade de Jardim São Paulo, 2.200 metros, quando o cavalo sai do partidor apanhando até a chegada, muitas vezes tem fibrilação cardíaca e cai duro no chão, é muito mais maltrato do que a vaquejada. Tem que proibir o hipismo, onde rompe o boleto do animal, rompe o joelho do animal. Na Olimpíada, inclusive, aqui no Brasil aconteceu isso, o polo, enfim, todas as atividades. Tem que se proibir também que aqueles que são contra, parem de chegar nas capitais pegando os vira-latas e fazendo a castração sem anestesia. Tem que proibir a castração do boi para que ele, não sendo castrado, não permita a picanha na mesa dos barões dos grandes centros urbanos. Tem que proibir também que se ferre o boi. Agora, nesse momento que eu estou falando sobre vaquejada, mais ou menos mil vaqueiros estão nas fazendas, derrubando o boi para que ele entre no curral, vai para o frigorífico e lá no frigorífico ele recebe uma porrada no cachaço, caia duro no chão, se tira o couro, faça filé mignon para que aqueles que são contra possam se saborear nos grandes restaurantes do Brasil. Então, se o Supremo Tribunal Federal, lá atrás, fez audiência pública para saber se podia fazer a biografia do Roberto Carlos, e fez audiência pública, se debateu há muito tempo. Se fez audiência pública para saber se podia botar a bar na beira de estrada, e fez audiência pública. Para a TV a cabo, se fez audiência pública. Se fez audiência pública para várias atividades, e numa decisão que foi 6 a 6, e eu respeito muito a decisão da ministra Carmen Lúcia, não tem porquê, como todos os ministros lá, decisão, se deveria, pelo menos, dar oportunidade de se fazer uma audiência pública no Senado Federal, e também lá no Supremo Tribunal Federal, para se ouvir o outro lado da mesa. Porque não é possível que vá, com uma canetada só, se discordar de vários estados, de várias assembleias, que aprovaram essa matéria. O meu estado aprovou essa matéria e tem 14 milhões de habitantes. Eu sou senador da República e represento 3,5 milhões de baianos pelo voto popular. Na Assembleia do Ceará, da mesma forma, por unanimidade. No Rio de Janeiro. Então, não se dá direito à voz, porque é do Nordeste brasileiro, porque é uma tradição nordestina. Isso é um absurdo, querer se dizer que não pode fazer vaquejada. E aqui está, o juiz lá de Campina Grande, negou a eliminar da vaquejada, que estava organizada. Senador Romário, depois da decisão do Supremo, eu observei dois leilões e comparei com leilões do ano passado. Leilão do Aração Mateus e o Golden Sergipe. Os animais saíram pelo quarto do preço que foram arrematados no ano passado. O prejuízo do que criou o cavalo, o prejuízo daquele que produz a ração para o consumo do animal, o veterinário desempregado, o João que vende picolé na vaquejada desempregado, o que vende churrasquinho desempregado, o tratador do cavalo desempregado, o vaqueiro desempregado, o casqueador do cavalo e que produz a ferradura desempregado, o que faz a manta desempregado, o que faz o selinho desempregado, o que faz a cabeçada desempregada. Enfim, 600 mil desempregados sem dar o direito àqueles que praticam esporte de ter uma audiência pública no Senado Federal. E eu vejo aqui o senador Antônio Anastasia, que pensa diferente, eu respeito como respeita todos os outros ativistas. Mas eu peço também que me respeite, até porque nunca usei nem o computador, nem o telefone celular para, atrás dele, de forma covarde, agredir com palavras de baixo calão, como tem acontecido comigo, porque tem uma posição diferente dos outros. Diferente dos outros. Inclusive, mandei degravar para entregar aqui à polícia do Senado, para que se pudesse analisar. Que é uma agressão muito grosseira. Palavra de baixo calão que eu nunca proferi em minha vida em ambiente nenhum, porque tem uma posição diferente. E V. Exª, que é lá de Minas Gerais, e Minas Gerais deu talvez um dos maiores poetas do Brasil, que foi Carlos Dumont de Andrade. V. Exª, que é contra, mas eu espero convencê-lo. Eu vou concluir, Sr. Presidente Romário Farisa, que tem uma grande admiração e respeito, com a poesia de Drummond, que V. Exª deve conhecer bem a poesia de Drummond. E agora, José? V. Exª se conhece? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? Você que é sem nome, certamente os vaqueiros do Nordeste são sem nome, você que faz versos, que ama, protesta, e agora, José? E agora você? Está sem mulher? Está sem carinho? Está sem discurso? Já não pode beber? Já não pode fumar, porque o Supremo Tribunal proibiu? Já não pode cuspir? Já não pode... V. Exª está me fazendo rir, eu perdi o veio da poesia. Fumar já não pode... Respira, senador, respira e vamos embora. A noite esfriou, o bonde não veio, o riso não veio, não veio utopia, e tudo acabou. Então, quero acabar com a vaquejada, que vem de 1928, que Ariano Suassuna dedicou parte de um livro dele e dos seus momentos melhores à vaquejada, com uma canetada só. Ou seja, se dá a oportunidade de se ter uma audiência pública para saber se se pode fazer a biografia do Roberto Carlos, que é uma pessoa só única, que eu sou admirador dele, dos bares na beira da estrada. E aqui não. Aqui pega, é do Nordeste, caneta Nordeste. Aí eu desprezo por Luiz Gonzaga, por Dominguinhos, pelos vaqueiros todos que trabalham no Nordeste, e digo com toda sinceridade, todos esses José, João, Manoel, não vão para lugar nenhum se ficarem desempregados. Não vão para droga, não vão para cachaça, não vão assaltar, não vão roubar. Porque se tem uma coisa que define o povo da vaquejada e do Nordeste brasileiro, é a moral, a honra e a dignidade. Eu me criei assim numa casa dessa natureza no interior da Bahia, com meu pai, na luta e na labuta com o cavalo e com o boi. E posso dizer que esse é um colegiado muito mais decente do que muitos colegiados que se reúnem aqui nos centros de traficância de Brasília para explorar o Brasil. E esse é um povo que contribui para o Brasil e para o emprego no Brasil.